Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, além da notícia. O presidente Jair Bolsonaro vem ao Piauí nesta quinta-feira, dia 30 de julho, depois de desmarcar por duas vezes antes a sua visita ao Estado, nesse ano de 2020. Ele estava previsto para vir no dia 3 de julho, não deu certo, depois marcou para o dia 10 e não deu certo, porque ele havia testado positivo para o coronavírus. Agora ele testou negativo. E aí ele marcou para o dia 30, vai ser recepcionado no município de São Raimundo Donato, não para uma passagem como estava previsto inicialmente, porque ele viria para fazer uma cabeça de ponte no Piauí. Devido ao aeroporto lá do sul da Bahia, não ter condições de garantir o pouso do avião presidencial. Mas ele vem mesmo para São Raimundo Donato, vai visitar o Museu do Homem Americano, vai conhecer o Parque Nacional da Serra da Capivara e vai conversar com a nobre cientista, professora, arqueóloga Niede Guidon. A visita do presidente foi agendada pelo senador Ciro Nogueira, que vai recepcioná-lo do Progressistas, juntamente com as deputadas Irassema Portela e a deputada Margarete Coelho. Então lá eles vão conversar com a professora Niede Guidon e ela vai de novo externar as muitas dificuldades que enfrenta para manter o parque em funcionamento. É lamentável que essa situação persista para uma pessoa tão batalhadora e para a importância da causa da professora Niede Guidon, que é garantir a definição de uma identidade histórico-cultural, não só para o estado do Piauí, mas para todo o nosso continente americano, que é a origem do homem americano, ali naquela região de São Raimundo Donato, ali naquela região da Serra da Capivara, aqueles municípios do entorno, e o Museu do Homem Americano, quer dizer, além do Parque Nacional da Serra da Capivara, o presidente vai conhecer o Museu do Homem Americano. E lá no Museu do Homem Americano vai vislumbrar toda essa maravilha arqueológica que a professora Niede reuniu ao longo dos seus quase 40 anos de atuação. Olhe que 40 anos não são 40 dias. Olhe que juntar todo um acervo, reunir, documentar, organizar, fazer uma tese sobre isso não custa pouco. Não estou falando aqui sobre valor financeiro. Eu só acho o seguinte, que não faz sentido a professora Niede Guidon, a cada governo que termina, a cada governo que começa, ela ficar pedindo esmolas aos governantes, pedindo até, por amor de Deus, que a ajudem a manter aquele acervo, aquele patrimônio. Correto seria ter um programa permanente, voltado exclusivamente para o Parque Nacional da Serra da Capivara, para o Museu do Homem Americano, que já possui uma estrutura definida, uma estrutura montada, uma capacidade de recepção de pesquisadores, de turistas, de curiosos, de populares, enfim. Ali existe uma estrutura. Não é uma coisa que se vai apenas para verificar, para ver, para conhecer a natureza selvagem, nada disso. Lá já existe toda uma estrutura, já está tudo pré-definido. Então não se justifica que a situação persista dessa maneira e que a professora Niede precise ficar fazendo esse tipo de apelo, até por amor de Deus, aos governantes de plantão. Que o presidente Jair Bolsonaro possa, sensibilizando-se com a situação, ao conhecer de perto aquela estrutura, garantir os recursos necessários e a implementação de um programa efetivo para a manutenção do Parque e do Museu do Homem Americano. Desse modo, nós o cumprimentamos e desejamos que sua estadia no Piauí seja extremamente positiva, sobremaneira, por razões como essa, mas que ele também veja as dificuldades que o Estado enfrenta em diversos outros setores. Deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.